Dúvida super comum aqui no canal. O que é Marketing Multinível? Qual a diferença entre isso e pirâmide? O que o Marketing Digital tem a ver com tudo isso? Vamos descobrir? Vem comigo e se joga! Marketing Multinível ou Marketing de Rede é um modelo de negócio onde o faturamento não vem somente da venda de produtos, vem também do recrutamento de novos vendedores, que são sempre autônomos. Essa estratégia se difundiu pelo mundo nos anos 80 e 90. E agora vamos falar de um exemplo mundial que todo mundo conhece, que é a Avon. A Avon vendia o modelo porta-a-porta através de catálogos, e ela utiliza vendedoras, que vão ter um primeiro contato com esse produto, vão mostrar esse produto para potenciais clientes que também podem se tornar revendedoras e ser comissionadas pelas vendas, mas também ficam responsáveis pela distribuição, pela entrega, por fazer esses produtos chegarem com capilaridade, que é o termo técnico, para a gente fazer o nosso produto chegar lá na mão do nosso consumidor, do nosso cliente final. Essa estratégia, que também pode ser chamada de Member Get Member, ou de Membro Recruta Membro, ela tem uma grande vantagem, que é a questão exponencial. Você consegue, em um curto espaço de tempo, formar verdadeiros exércitos de vendedores, que vão ter tido um primeiro contato com o seu produto, e que vão poder fazer com que esse produto chegue a muito mais consumidores e potenciais vendedores. Ela também leva uma proposta de valor, que no caso aqui da Avon foi muito sólida, de permitir que no caso do público-alvo da Avon, que eram as mulheres, pudessem ter um incremento da sua renda, pudessem fazer daquilo uma profissão, unindo aquilo que elas gostavam de fazer, que era ligado aos produtos que a Avon estava vendendo, junto com um modelo realmente profissional. Então era como se fosse um útil ao agradável, eles levaram isso com uma proposta de valor muito sólida para o mercado, e todo mundo aqui já teve algum contato com o produto da Avon ou conhece pelo menos um pouquinho da estratégia da empresa. Qual que é a diferença entre uma estratégia de marketing de rede, marketing multinível e pirâmide? É o principal item que gera faturamento para a empresa. Se o principal motivo do faturamento vem da venda do produto, está tudo bem. Porém, se o principal faturamento da sua empresa vem desses membros e não da venda do produto em si, alerta selada. Isso não é uma operação saudável, e sim uma operação de pirâmide. Uma operação saudável tem que vender produtos, e não apenas conseguir novos vendedores para cada vez mais inflar essa operação de venda, e não ter o que mais importa para suportar tudo isso, que são os processos e, claro, o produto que o consumidor final vai poder adquirir. Na prática, isso é muito difícil de aferir, e muitas vezes depende de auditorias especializadas. É muito complicado chegar nesses números, mas isso é uma informação importante para você que pretende entrar em um modelo de negócio como esse. E o que o marketing digital tem a ver com tudo isso? Principalmente que o marketing digital é uma ferramenta que muitas empresas de marketing multinível procuram para conseguir recrutar novos vendedores, alcançar novas pessoas e, claro, divulgar os seus produtos. O marketing digital também entra nisso porque hoje existem franquias baseadas em marketing multinível focadas no mercado de digital. Onde é que está nosso alerta selada? São para aquelas ferramentas que falam olha, se você compartilhar este anúncio, se você falar desse produto para toda a sua lista de e-mail, se você falar na sua rede social, se você conseguir pessoas para simplesmente falar sobre isso uma vez ao dia, você vai ganhar aí alguns centavinhos. Se você fizer isso várias vezes por mês, você passa a ganhar alguns reais. Se você conseguir 10 mil pessoas para falar sobre isso, você vai estar milionário. Muito cuidado! A maior vantagem das estratégias de marketing digital é justamente a segmentação e a especificidade, é você poder chegar lá no seu público-alvo em quem mais interessa. Por isso, quando você fala principalmente de volume, que é, consiga o maior número de pessoas possível para que você apenas jogue essa mensagem para os seus contatos sem nem entender direito quem são os seus contatos, isso não é marketing multinível e nem estratégia de marketing digital, isso é spam. Em estratégia empresarial não existe certo ou errado, existe bem aplicado, mal aplicado, funciona e não funciona, mas no meio disso tudo existem sim os valores éticos e também aquilo que faz bem ao mercado como um todo e que traz alegria e satisfação aos nossos clientes. Tudo isso tem que ser colocado na balança quando a gente fala de um assunto tão polêmico quanto marketing multinível. Gostou desse conteúdo? Gostou do canal? Então se inscreva e ative as notificações para ficar por dentro de tudo aquilo que a gente publica semanalmente por aqui. Até a próxima!